O Congresso coloca a PEC que muda a escolha para o Supremo Tribunal Federal entre as prioridades para 2020. Dilma Rousseff acusa Pedro Bial de misoginia e sexismo contra Petra Costa. Ai, ai. E Sérgio Moro retoma a cruzada pela prisão em segunda instância. Esses são só alguns dos destaques dos Pingos dos Is que começam a partir de agora. E antes eu quero convidar você a participar, a vir para cá, a fazer o programa conosco, mandando seu vídeo pelo WhatsApp da PAM. O número 931 17 0620. Eu repito, 931 17 0620, sempre com o DDD 011 aqui de São Paulo. É hora de opinião aqui nos Pingos nos Is. Vamos decolar? Opinião. Hora de colocar os Pingos nos Is. A gente começa o programa então dizendo que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, colocou a mudança no formato de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal como uma das dez pautas prioritárias do Legislativo neste ano. O documento foi divulgado pela assessoria de Alcolumbre com informação sobre a retomada do ano Legislativo. A mudança na escolha dos membros do Supremo está prevista em uma PEC. PEC quer dizer Proposta de Emenda à Constituição, que tramita na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O texto, apresentado pelo senador Lazier Martins em 2015, obriga o presidente da República a indicar os integrantes da Corte dentro de uma lista tríplice. Atualmente, o chefe do Executivo é livre para indicar qualquer pessoa, desde que tenha, abre aspas, notável saber jurídico e reputação ilibada, fecha aspas. A aprovação cabe ao Senado após Sabatina. Outro ponto da proposta busca limitar a dez anos os mandatos dos ministros, hoje vitalícios. Vejo apostos do microfone onipresente da Jovem Pan em Brasília. Muito boa tarde, José Maria Trindade. Boa noite, Zé. Salve. É isso aí, Silvio. Obrigado. Muito boa noite, Augusto. Boa noite a todos. Vamos lá, que já decolou mesmo, viu? Então vamos lá. Eu estou no boa tarde, o Augusto já está no boa noite, mas ele aqui está certo. Já passou das 18 horas. Zé, quero começar então com você, debatendo aí esta questão. O presidente do Senado Davi Alcolumbre colocou então essa mudança no formato da escolha dos ministros do Supremo. entre as dez pautas, top ten, ali, prioritárias do ano. O que você tem a dizer para a gente? Primeiro o seguinte, surpreendeu. Todos achavam que a primeira preocupação do presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, seria decidir sobre os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, que estão engavetados lá na presidência do Senado. Que ele recusasse, que ele tomasse uma decisão, que assinasse, ou recusando o pedido de impeachment para que o assunto fosse levado ao plenário do Senado Federal. Eu não acredito ao presidente do Senado, a autoridade, para definir o que o Senado inteiro pensa ou não. Quem é essa autoridade é o plenário do Senado. Então, a prioridade total deveria ser exatamente esta, dos pedidos que se amontoam na presidência do Senado Federal sobre impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Olha, se houver essa emenda do senador Alessia, é muito importante, porque, primeiro, provoca um debate sobre a indicação importante de ministros no Supremo Tribunal Federal. É importante porque é assim que se faz a Justiça Superior, que, além de tomar decisões importantes, orienta toda a Justiça do Brasil. Juízes, lá no interior de Minas Gerais, no interior de São Paulo, no interior da Bahia, tomam decisões e assinam sentenças com base no que é decidido aqui no Supremo Tribunal Federal. E nós estamos vendo isso. E o Supremo, atualmente, está mesmo afastado da opinião pública. Agora, na minha opinião, não é pela indicação, mas sim pelos indicados. É o Senado Federal o grande responsável pela confirmação ou não dos indicados pelo presidente da República. Eu tenho resistência à história de que a Justiça deveria indicar os ministros do Supremo. Isso já foi testado e não deu certo. A gente viu na Procuradoria-Geral da República, lista tríplice se transformar num grande conjunto de defesas burocráticas, de defesas corporativistas, de pessoas que dominaram esse fazer a lista tríplice. Então, eu acho que muda muito pouco a indicação, eu continuo achando que o presidente deve indicar, mas continuo achando que o Senado está falhando, está falhando no objetivo de fazer uma sabatina bem feita e rejeitar nomes que o Senado entenda que não é próprio. Eu acho que continua assim. Silvio, sempre haverá problemas e haverá defeitos na indicação de ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, se o Senado fosse sabedor da sua responsabilidade e da sua importância, não aprovaria alguns nomes que estão no plenário do Supremo hoje. Disso eu também não tenho nenhuma dúvida, viu, Zé? Augusto, eu quero a tua avaliação. E os presidentes também, se levassem em conta o notável, o notório, usam das duas maneiras, saber jurídico, o presidente também não indicaria, né, Zé? Agora, eu queria saber o seguinte, Zé, nesta proposta, ela vale, como nós conversamos outro dia com o Senador Lazier Martins, ele dizia que valeria para o próximo mandato presidencial. Como é que ficou, você sabe? Se vale para já, se for aprovada, evidentemente. Que era uma modificação feita... Olha, Augusto... Pode dizer. Olha, Augusto, regulamentação assim, quando é por lei, vale para os próximos, né? Quer dizer, o presidente Jair Bolsonaro continuaria com o direito de indicar no modo antigo. Só que emenda à Constituição, por decisão do Supremo, ela tira o tal direito adquirido e muda mesmo. Eu acho que o Zé tem toda razão. Se o Senado fosse mais eluso aí na sabatina, se não transformasse aquilo num chá de senhoras, nós não teríamos uma composição do Supremo como temos atualmente. Essa proposta surge em decorrência da insatisfação popular. O Supremo está aí no sereno ao relento e o povo não gosta do que vê. Acho boa a ideia de limitar mandatos. Eu gosto disso. Esse negócio de mandato vitalício nunca foi comigo. Não acho bom. O cara fica absolutamente à vontade e fica se achando meio semideus. Agora, a lista tríplice também é um negócio que me deixa com o pé atrás. Como é que seria montada, Zé? É aquela indicação por entidades... Um grupo de juristas, por entidades, um grupo de juristas e tal, é que faria... No início poderia dar certo, mas a minha opinião é que depois forma-se uma comunidade, uma igrejinha para controlar o Supremo. Então, já tenho com esses dados aí o suficiente para resumir a minha opinião. O importante, o fundamental é que no momento da escolha que se dá na sabatina, no momento da aprovação final, a coisa tem que ser séria. Tem que ser séria. Eu acho que tem que indicar o presidente, seja lá quem indique... Mas eu posso botar lenha na fogueira aqui. Não, só para concluir o raciocínio. Você tem que indicar com antecedência, como acontece nos Estados Unidos, o indicado fica ali também no sereno para que a imprensa escrutine para valer a vida dele, ver se é quem parece. Alguns dos Estados Unidos dançaram numa dessa aí. E depois se dá a indicação. Ela fica pendente aí do que pode ser revelado e da aprovação. Nos Estados Unidos tem aprovação pelo Senado também? Eu estou... Hoje eu comecei mais perguntando do que respondendo. Tem, tem sim. Então, aí que está, ainda nessa hora... Tem, tem sim. Nessa hora os senadores têm que agir como senadores e não como futuros réus. É por isso que eu falei que eu ia colocar mais lenha na fogueira. Não, era justamente... Você tocou no ponto, acabou de tocar no ponto. Ô Zé, você está aí há muito tempo em Brasília, eu também passei boa parte do tempo por aí, o Augusto e por aí vai. Você já viu uma sabatina séria para ministro do Supremo Tribunal Federal no Senado? Uma, uma séria. Não, não, não tem. Não existe possibilidade disso acontecer. Olha, Augusto, o constituinte brasileiro, em 86, né? A Constituição foi publicada em 88, em 86, foi buscar exatamente no modelo americano para definir ali o Supremo Tribunal Federal, daí a proximidade de regras e tal entre o Brasil e Estados Unidos. Olha, Silvio, eu vi e acompanhei vários processos e eu vi, e aquela história, né? Meninos eu vi, né? O Gilmar Mendes é o campeão de votos negativos, depois o Dias Toffoli, né? Mas a rejeição, não. O que que acontece? Quando o presidente indica alguém, essa pessoa, ela contrata profissionais especializados no Congresso Nacional, um assessor de imprensa, para que ele não perca na opinião pública, né? E visita os 81 gabinetes dos senadores. A reunião se dá a portas fechadas, o ministro é indicado e o senador. E é aí que mora o perigo. Eu acho que tinha que proibir essas reuniões secretas, porque aí o ministro promete mundos e fundos para o senador. E o senador acaba, às vezes, até acreditando. Nem sempre o ministro, quando chega lá no Supremo, acompanha e atende os pedidos do senador. Mas ele promete a todos os 81 senadores uma linha de atuação no Supremo Tribunal Federal. A gente viu muito explícito isso aí na aprovação do Procurador-Geral da República. Ele prometeu uma coisa para uma, a coisa para outra, às vezes até incoerente. Então funciona mais ou menos assim. Então é nestas reuniões que moram a dificuldade e que moram os compromissos feitos nos gabinetes fechados. E a sabatina, meu amigo, é só para chancelar o que já está definido nos bastidores.